É o fim Tá? Ele tá no banco? Sim, é. Ô, Pereira Ele tá no banco? Ele tá no banco? Ele tá no banco? Ele tá no banco? Como é que tá, Chico? Ih, meu menino Agora! Mas tu vai te dar um chico? Como é que é? Eu sou doente, do Passo Fundo Eu sou tão quieto, cara Eu sou filho do Passo Fundo Olha, Chico Ó, o que é isso? É o último aqui, a presença do Passo Fundo E aí? E o Renato? Inclusive, o Presidente É a parede da minha mulher, eu acho, né? Com a força Você é um batalhador, né? Certo É um problema impossível Não Vamos 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 tomar a cabeça ali Você vai fazer grana Ô, Pírculo Você tá meio na cabeça aí, meu? Dizendo a boca Não, não Eu não tenho medo de vocês, caprichos que eu assisti no campeonato novo Estão ganhando o final do Thiago Eles estão ganhando o final do Thiago Só falo assim, mas do Quinto de Novembro não é, não é fácil, não é fácil Não é fácil Estou com um atleta do Amaral também, né? Vocês são inteligentes, vinhos da gringa e fora Não tem nada Vem, né? Vem, né?